E a paz do Senhor para você nesta manhã, quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 13, versículo 24. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo, O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio. No meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram, O senhor não semeou uma boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, O senhor quer que a gente tire? Ele respondeu, Não. Ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos, até a colheita. Então, tirei os encarregados da colheita. Junte primeiro o joio e amarrem-o em feixes. Para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Até aqui a palavra do senhor. E eu quero iniciar essa manhã te falando que vai ficar tudo bem. Todos nós temos passado muitos desafios. Cada um na sua realidade, cada um no seu país. Eu sei que aqui nesse canal, aqui nessa igreja, somos representados por várias nações, por vários países. São pessoas do mundo todo que assistem. E Deus colocou no meu coração de te falar, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. O senhor, ele sempre foi o senhor e o dono de todas as coisas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então a minha palavra é para você. Vai ficar tudo bem. E eu estava orando, fazendo o meu devocional. E me veio esse texto. Esse texto é algo bastante incrível. Porque quando a gente vê que o semeador, ele semeou algo. Na noite daquela semeadura, foi semeado o joio. E algo que é interessante de falar, é quando eles percebem que já cresceu e o joio veio junto, parece muito simples, né? Os ajudantes do dono perguntam, o que a gente arranca fora? Ele, não. Eles agora estão enraizados juntos. Se você arranca o joio, você vai arrancar o trigo também. É preciso que eles cresçam juntos. E só o forte vai sobreviver. E esse texto, ele brotou na minha mente inúmeras ideias, inúmeras possibilidades de porquê. E eu queria elaborar algumas aqui com você, pensando nesse texto. Pensa, o joio e o trigo, eles cresceram juntos. Eles tomaram a mesma água. Pegaram o mesmo sol. Estavam no mesmo país. Tiveram o convívio das mesmas pessoas. Mas eram completamente diferente. E aí chega meu ponto número um. Não porque você está do lado de uma pessoa que está no mesmo país, que come a mesma comida, que está ao seu lado, significa que você é igual a ela. De vez em quando é preciso aguentar um processo, porque vocês estão enraizados. E se arrancar essa pessoa de você, capaz da pessoa também se ir. Então é preciso um processo. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre esse processo. Quantas vezes nós nos encontramos em processos? Eu ainda acredito que a vida cristã é feita de uma soma de processos. Se Deus viesse hoje, ou melhor, se Deus tivesse chegado 20 anos atrás, 30 anos atrás e te falaria como é que seriam os próximos 30 anos. Como é que seria cada processo, cada etapa, cada início e cada fim. Talvez você ia ficar com medo. Talvez você se assustaria e você não faria os projetos. E assim ele veio com promessas. E essas promessas fizeram a gente encarar os processos. Encarar os desafios. E você pode pegar esses processos em inúmeros critérios da vida. Você pode pegar esses processos em simplesmente amadurecer. Eu quando era mais novo, eu não sabia que a minha faculdade ou a minha escola ia ser responsável para a minha entrada financeira. Eu não tinha isso na minha mente. E aí cada processo, ele acontece, começa e termina. E quando ele termina um, começa o próximo. Achou muito linda a canção que a Marina compôs sobre o alfa e o ômega, que ele é o início e o fim. Em cada término de um processo, se dá início a um novo ciclo. Temos um filho, aí que nasce o segundo. Vamos de um país para outro, vamos de um trabalho para outro. Não acaba ali. Ali termina um processo. E se dá início a um outro. Então se a gente for analisar o sistema global, não é que está acontecendo uma coisa ruim atrás da outra. Não. Um ciclo se fecha, se dá início a outro. E o que a área espiritual quer? Ela quer nos amedrontar. Por ela, ela nos avisaria que vai dar tudo ruim. Melhor você ficar trancado em casa. Não faz nada. Não faz nenhum projeto. Não se arrisca. Isso financeiramente não é sábio. Mas quando eu vou olhar os heróis da fé da Bíblia e os heróis da fé da nossa modernidade, eu não vi nenhum passo que foi racionalmente aprovado. Onde que contadores falaram assim, é, agora você financeiramente está apto para tomar essa decisão. Se você pega líderes grandes, se você pega pessoas que influenciaram nações, os passos que eles deram, como eles adquiriram uma TV, nunca foi algo que racionalmente caberia no bolso. Sempre foi um passo de fé. E aí já entra o meu segundo ponto. A gente se difere da fé que cada um tem. Uns tem fé demais, outros tem muita pouca fé. O que tem muita pouca fé, ele coloca a culpa no racional. Então ele vai falar assim, olha, eu não tenho essa condição financeira, então eu não vou fazer. É plausível. É o seu direito de você falar isso. Você não está errado, você está certo. Eu acredito que essas pessoas, elas vivem muito mais emocionalmente estáveis, financeiramente estáveis que outros. concordam? Mas eu vi já muitos líderes, pastores, que foram ousados. Foram bastante ousados. Emocionalmente, talvez, nem sempre tudo esteve... Como é que eu vou dizer? Eles não tinham certeza do próximo dia financeiramente, mas uma coisa eles sabiam, eles estavam cumprindo o id, aquilo que Deus chamou eles para fazer. E com isso, eles alcançaram pessoas em volta deles e transformaram a vida deles através da graça de Deus na vida deles. E onde que eu quero chegar? Eu quero falar sobre o processo. Esse processo nem sempre é fácil. Imagina o joio e o trigo crescendo juntos. Você acha que é fácil? O joio querendo ser trigo, o trigo querendo ser joio. Você acha que é fácil encarar um projeto sem recurso financeiro ou alguma tarefa que Deus te dá sem você saber como você vai bancar, ela é muito mais simples de você se esperar financeiramente, estar estruturado. E é o que a área espiritual quer. Ela quer falar assim, espera, não vai não. Calma. Ah, você é muito jovem, você ainda está com muita força. Não, não vai não. Espera, calma. Não, não casa não. Não cria sua empresa não. Não, não vai não. Sabe por quê? Pode dar ruim, pode dar ruim. E eu lembro de Thomas Edison, um dos maiores inventores da humanidade. E eu nem me refiro à lâmpada. Eu me refiro a todas as outras invenções dele. A lâmpada quantas vezes? Mil? Mais de mil tentativas. Do vidro diferente, do cobre diferente, da amperagem diferente. E na época ainda é muito mais desafiador todo o negócio de energia e tal. Ele não parou aí. Ele não parou. Um dos maiores inventores da história. Responsável por inventar o gravador. Primeira vez que um ser humano conseguiu se ouvir. Thomas Edison. E não só isso. Quando o negócio da energia começou a tomar proporções maiores e a concorrência vinha com lâmpadas melhores e com energia alternada e aquela coisa toda. Aí ele falou assim, então tá bom. Então quer saber? Vou pra outra área. Aí ele criou a câmera. A primeira pessoa a filmar as montanhas na Antártica. Thomas Edison. Não inventou que não se deixou parar. Mas o processo dele não é lindo. O processo dele é triste. É doloroso. Envolve muita perda. E onde que eu quero eu chegar com essa palavra? O processo da nossa vida nem sempre é fácil. Mas a recompensa, o alcance do processo é muito maior que o processo em si. Só que a gente muitas vezes, por a gente ser ser humano, a gente se concentra no aqui e agora. Naquilo que tá doendo aqui e agora. Eu não tô conseguindo avançar. Eu não tô conseguindo fazer essa lâmpada brilhar agora. E o mundo não tá querendo a minha lâmpada. E eu puxei todo lado do joio do trigo. Eu queria ser trigo. E eu quero concluir com a história de Jonas. Eu acho a história de Jonas uma das histórias mais incríveis da Bíblia. E eu gosto muito de animais. Com os meus filhos. A gente fala muito sobre animais. A gente estuda muito sobre animais. A gente vai muito em zoológico. A gente vai no Aquahill aqui. Amamos bichos. E eu tava pensando aqui. Jonas. Aconteceu, eu acho que uns meses atrás, em Massachusetts, na costa lá, que o mergulhador, ele foi engolido por uma baleia. Ele não ficou muito tempo na boca dela, porque ela tentou engolir ele. Não conseguiu, espiriu ele pra fora. Ele disse que ele voou muito alto quando caiu na água. Ele ficou ali parado. Ele deslocou o joelho. O camarada é um pescador de 56 anos. Tanto que na internet chamam de Jonas Moderno. Se você colocar Jonas Moderno, ele usou. Nas páginas de pesquisa, você vai achar ele. E isso me fez pesquisar um pouquinho sobre a história de Jonas. Eu pensei assim, vamos lá. A Bíblia fala que ele tava na barriga ou ele tava no interior da baleia. E aí eu fui começar a olhar e a minha cabeça fértil começou a pensar. E eu imaginei o seguinte. E se Jonas não foi engolido até o estômago? Porque cientificamente tem alguns critérios aí que impediriam disso. Seria o tamanho da garganta de uma baleia dessas grandes, que é só de 15 centímetros. Por isso que ela só engole bichos pequenos. Aí tem aquela baleia que engole outros animais maiores. Mas aí o interior da barriga ia digerir, o ácido ia digerir. Aí eu pensei em várias possibilidades, né? Eu falei assim, possibilidade 1. Ele não foi engolido até o estômago. Ele talvez ficou na boca. E por ele se dar conta de onde que ele se encontrava, em alto mar, ele tentou agora ficar naquela boca. E ali ele orava desesperadamente. A Bíblia fala que no interior do peixe grande que Deus mandou, o Jonas orava. A gente conhece da escola bíblica que ele estava assim, né? No escurinho, furinho de cima, orando em plena paz. Agora, eu acho que tanto faz se ele estava na boca, na frente da baleia, ou se ele estava no estômago. Eu acho que o Jonas teve que ser absurdamente resiliente. Absurdamente inteligente. E teve que usar toda a força dele de sobrevivência naqueles 3 dias. Eu não acho que ele ali descansou. Que ele agora deitou e esperou assim, Então vai lá, Deus, faz. Eu tenho certeza que essa tarefa para ir para a Nínive não era uma tarefa para qualquer um. Ele precisava de alguém muito corajoso, alguém muito habilidoso. Ele não pegou o Jonas porque não tinha outros. Eu acredito que Deus sabia da capacidade e da força de Jonas. E que o que transformaria aquele povo de Nínive não era a pessoa, é a palavra de Deus, mas também depende do vaso que Deus usa. A gente pode dar uma notícia de um jeito ou do outro. E ele contava com Jonas, ele contava com o temperamento de Jonas, ele contava com as habilidades de Jonas. Eu tenho certeza que Jonas também deu a sua parte naquela barriga, como Deus fez a dele. Deus trouxe o animal. Agora, imagina dentro daquele animal. O que ele comeu? Ele não comeu nada? Ele não tomou nada? Três dias? Não tomou nada? Não comeu nada? Ou foi ali que o sushi chinês foi andado? Ou ele estava na entrada, na boca da baleia, se segurando por três dias, enquanto que ele orava, usando todas as habilidades dele. Eu falava assim, Deus, eu entendi, eu entendi. E nesse período ele começou a perceber o que ele teve treinamento de sobrevivência. Ele estava lá na boca se segurando e falando assim, não, Deus, tá bom, pai. E quando ele foi expelido, ele falou, não, eu vou lá. Vamos lá pra Nini, então bora. E isso foi um processo que o Jonas viveu, de três dias. Fez ele lembrar das habilidades dele, que fez ele lembrar da vida que ele carrega, que os dons e os talentos que ele tem, e o temperamento que ele tem, servem para um propósito. E aí eu quero concluir. O seu temperamento, as suas habilidades, elas têm um propósito. E o propósito desses dons, dessas habilidades, não é só pra você ter o seu apartamento alugado, bonitinho, e tá quentinho vendo o seu seriado, coisa mais linda do mundo, coisa mais linda. Suas habilidades e seus dons, eles existem como uma causa, servir a Deus. os seus recursos financeiros, os seus... tudo que você adquire, seu carro, sua câmera, seu celular, seu apartamento, sua casa, seu carro, seu barco, eles têm um único objetivo, exaltar e engrandecer a Deus. Que seja através de uma ferramenta que você levante recursos e invista no reino, ou que seja para diretamente a orta. É assim que eu vejo, é assim que eu vivo. Tudo que eu tenho é pro Senhor. Tudo que eu tenho de equipamento, eu uso para exaltar o nome dele. É uma decisão que eu já tomei muito tempo atrás, quando eu tava fazendo meu estágio. Eu falei assim, não, eu quero dedicar a minha vida exaltando o nome do Senhor. Tudo que eu vou fazer. É uma decisão pessoal que eu tomo. E é... Sabe? Mas existem processos. Existem processos. O joio e o trigo, eles precisaram crescer. Eles precisaram... Crescer. Eles precisaram de um processo. Donas, ele precisou passar por um processo para entender a causa dele. Agora, e se ele tivesse já entendido antes? Se ele tivesse obedecido a Deus antes? Será que ele precisava de um processo tão doloroso, onde ele teve que se lembrar daquilo que Deus chamou ele? Do porquê ele foi criado? E aí, chega o término dessa palavra que você possa refletir sobre isso. Deus tem um propósito com os seus dons e as suas habilidades. Mas existe um processo. E a minha palavra pra você hoje é vai dar tudo certo. Mesmo que o inimigo venha e tenta plantar um joio, o trigo vai fazer a melhor pizza do mundo. Então, fica firme. Segura firme nas palavras e nas promessas do Senhor. Senhor, eu te agradeço por essa manhã. Que o Senhor possa ser exaltado, Senhor. Em meio a cada processo que cada um de nós vive. A gente quer lembrar do porquê nós fomos chamados. E que nós vivemos por uma causa, que é pra te servir. Em nome de Jesus. Amém. Amém.